Galera, beleza? Juninho e Abrão aqui. Hoje é dia 20 de dezembro. Estamos aproveitando aí o show de Jorge Matheus em Franca e aproveitando para fazer um workshop, uma super aula aqui com o Ney Quioneiro. Engraçado que o seu nome escreve Quinoneiro, né? E todo mundo deve falar errado, né? Eu já nem esquento mais, é normal. Do jeito que falar, tá certo. Quinoneiro, Quinhoneiro. Nem os meus credores não me respeitam. Minha conta de telefone chega Quimoneiro. E Luiz Alves, figuraça também, toca muito. Então, é uma grande oportunidade. E eu preciso deixar uma coisa clara aqui, que eu até falei no vídeo, não sei se vocês viram, mas eu faço, eu promovo sempre esse tipo de workshop, eu aproveito sempre essas oportunidades. E foi a primeira vez, em mais de duas décadas, em que, conversando com o músico para tentar fazer o workshop, e o próprio músico vira para mim e fala assim, cara, vamos fazer um lance beneficente, cada um que for, não precisa pagar, traz quilo de alimento, vamos ajudar uma entidade. Então, em primeiro lugar, eu queria pedir salva de palmas para esse cara aqui, que ele tem um coração gigante. E o Leonardo da Silva, de Franca, ele fez uma pergunta aqui, que é o seguinte, quais foram as suas referências de bandas e artistas na música ou instrumentistas que influenciaram vocês a querer tocar o instrumento? Bom, a minha foi o Rafael Rabelo. O Rafael Rabelo foi o maior para mim. Começou de baixo, meu amigo é humilde. Só o maior violonista que já pisou na terra, na minha opinião. O meu primeiro estalo com música foi... Eu era pirralho, eu nunca esqueço, porque eu estava brincando com meu irmão, eu devia ter uns quatro, cinco anos. Eu estava correndo pela casa com meu irmão, e a TV ligada, e eu passei na frente da TV, e correndo, começou o riff de Leila, do Eric Clapton. E a hora que começou, eu parei na frente da TV e fiquei petrificado. Aí começou a propaganda, não sei o que, eu assim... Aí acabou a propaganda, saí do transe e voltei a brincar. Mas eu nunca mais esqueci aquele som. E eu sempre falava... Eu sempre ia tocar uma música, nossa, essa música tem o toquinho, essa música tem o toquinho. O toquinho que eu queria ouvir era o solo de guitarra. E aí eu já gostava, desde então não sabia nem o que era, e já era apaixonado em guitarra, desde pirralho. Depois eu fui gostar de Led Zeppelin, Jimi Hendrix, eu conheci Jimi Hendrix muito cedo, e eu gostava muito desses sons, Scorpions, eu adorava Scorpions, Queen. E eu acho que, por causa dessas coisas, Pink Floyd, eu quis tocar guitarra. Mas o primeiro estalo mesmo foi com o Eric Clapton. Foi um susto. O nome que você falou, Rafael Rabelo, é triste saber que um cara com aquele nível de tom morreu muito cedo. Se foi tão cedo. Isso é verdade. Ó, segunda pergunta, o Vinícius Carillo, de Franca, que inclusive é professor lá da minha escola, só que não pôde vir, porque o carro de moto está todo arrebentado com a perna para cima lá. Ele colocou aqui, ó, quais dicas vocês dão para os músicos que desejam construir e consolidar uma carreira musical? E quais os meios ou caminhos que podem colaborar para um músico conseguir tocar com um grande artista como você estoura? Bom, eu acho que a primeira coisa é a organização. Você tem que estudar de forma organizada. Tudo isso que o Ney falou aqui, da forma como ele ensina o conteúdo, eu acho que tem que ser assim. Você tem que se organizar na vida e se organizar como músico. Naturalmente, você fazendo isso, você vai começar a crescer, você vai se tornar uma pessoa melhor como músico e eu acho que como pessoa depende de você daí. Eu acho que é importante isso. Eu acho que essa coisa de você tocar com artistas X ou Y é consequência de tudo isso aí que o Luiz falou. Eu acho que, primeiro, a preocupação de você ser um bom músico, de você ser um músico completo, como o mercado exige. O mercado exige muito de nós. Você tem que saber a harmonia, você tem que improvisar. Por mais que eu não improvise no show, eu não toco quase nada improvisado, mas eles querem lá um cara que, quando precisar de alguém para improvisar, saiba. E isso acontece com todos. Lá no show eu toco da maior sol a vida inteira. Mas, no dia que precisar de tocar um acorde, tocar um negócio mais complicado, eles querem que tenha alguém no grupo que esteja apto a fazer. E isso acontece com todos os artistas que eu conheço. Como, em algumas ocasiões, já aconteceu de, sei lá, chegar uma música para uma gravação importante uma hora antes da gravação. E a gente tem que anotar tudo, escrever tudo e... Já aconteceu. No Altas Horas, na hora de começar a gravação, chegou o Serginho com... O Jair Rodrigues tinha morrido, e ele falou, não, vamos ter que tocar uma música do Jair Rodrigues. Então, assim, a gente tem que estar o mais bem preparado. Mas isso é muito óbvio. Você está por dentro de tudo o que acontece em música e no seu instrumento é o óbvio. Isso aí é a obrigação. E aí, junto disso, pontualidade, responsabilidade. Se fez um compromisso, você não pode deixar na mão. Essas coisas também deveriam ser óbvias, mas não são. Horário. Por exemplo, lá onde a gente trabalha, se marcar 10 horas, tipo, marcou a saída 10 horas, cara, 9h59, o motorista entra no ônibus e liga. 10 horas, ele fecha a porta e vai embora. Quem estiver dentro, bem, quem não estiver, amém. não é em todo lugar que é assim, mas a sua parte é cumprir o horário. Por mais que os outros não cumpram, a sua parte é cumprir o horário. Talvez você vai trabalhar em um outro lugar e fala, não, aquele cara lá é ruim de horário. Acabou. Às vezes você tem todo o resto e você perde um trabalho por uma bobagem. Então, esse tipo de coisa. Bom, você ter um equipamento bom, não precisa ser a melhor coisa do mundo, mas você tem que ter um equipamento que você tem intimidade, tira som daquele equipamento na altura do que é exigido pelo mercado. Então, acho que são essas coisas, acabam formando um conjunto de coisas que a gente precisa ter para estar bem no mercado. E você tocar com X ou com Y é um pouco de estar preparado para oportunidade e um pouco de sorte também. Às vezes, tem muita gente que tem tudo isso aqui e não tem a sorte de ser visto, infelizmente. É bem por aí. Que ainda é melhor do que ter oportunidade e não estar preparado para elas. Aí é o pior de tudo. Já pensou, você quer a vida inteira tocar com o Bruno Marrone, aí um dia o Bruno Marrone vai te chamar para ir lá fazer um teste e você não passa no teste porque você vacilou no dever de casa, no que deveria ter feito nos anos anteriores. O cara fala, faz um sol aí, agora joga uma sétima maior que eu vou tocar a vida vazia. Não, a sétima maior eu não sei. Não dá. Terceira pergunta, o Pedro Neri de Tuverava. Como que é trabalhar com a dupla onde um dos cantores também toca guitarra muito bem e como vocês dividem os solos e arranjos? Essa é uma pergunta, ele acabou fazendo duas. E como vocês pensam no processo de criação de um solo improviso? E qual a escala preferida, apesar que isso aí no decorrer de a do workshop você já respondeu? Bom, isso aí é bem simples. Você vai trabalhar com um cara que é seu patrão, ele manda, eu obedeço. É muito simples. Geralmente, o Matheus é bem fominha, ele gosta de tocar. Então, ele toca a maior parte dos arranjos. eu toco as coisas adicionais, que não dá para ele fazer tudo ao mesmo tempo, e toco muita base, toco muito violão, e isso também não me incomoda, porque é parte do meu trabalho. Eu sou um músico que estou acompanhando um artista. Se eu não fizer o que o artista, para quem é o trabalho, precisa e quer, aí eu caio naquela coisa que a gente acabou de falar. eu não estou apto para o mercado. Se eu quero deixar o meu ego acima da função que eu preciso desempenhar dentro desse grupo, eu também não estou apto a estar no mercado. Então, assim, eu faço o que precisa fazer. Eu quero que você faça esse solo aqui. Beleza, eu vou lá e faço. Não, aqui eu quero que você faça base. Não, beleza, eu faço base. Não tem problema, não sofro com isso, não me sinto pior nem melhor por isso. Na hora que eu quero tocar as coisas que eu gosto, eu venho aqui e toco para vocês. Essa é a diferença dos homens para os meninos. Quer complementar? É, não, nesse ponto, o meu pensamento é exatamente igual. Olha, a quarta pergunta, o Hussein Haddad, vocês devem conhecer, ele falou assim, Juninho, pergunta para o Ney se ele gosta de tocar. Aí espera ele responder. Se ele falar que sim, você fala, por que você não aprendeu até hoje? Aí você fala, por que não? muito boa. você fala assim, percebi. Sacanagem. Ele é uma figura, não é? E toca também absurdamente, é outro monstro. Agora, pergunta séria. Vocês perceberam, não é, que eu gosto de tocar. O Leandro Honorato, de Guará, monstro ainda aqui da região também, pergunta para o Ney Quioneiro, dá para perceber uma influência de música brasileira no seu fraseado, no swing da improvisação, e ele quer saber quais foram os músicos brasileiros que mais o inspiraram e qual a linha de pensamento ao improvisar, se você pode passar uma dica que vai ajudar ele a melhorar, curar o improviso dele. Curar não, porque ele já improvisa muito bem, mas melhorar. Bom, eu acho que os... Primeira coisa, eu sou brasileiro, eu escuto música brasileira desde pirralho, então a gente não consegue fugir disso. Eu tenho que me esforçar muito mais para tocar jazz bem do que para tocar música brasileira, porque, por mais que você não tenha estudado algum estilo ou outro, mas isso está no nosso sangue. Você escuta no rádio, você escuta na rua, você escuta no Uber, no táxi, não importa, a gente está escutando o tempo inteiro. Então eu tenho, sim, influência de música, e eu gosto de música brasileira. Eu fui criado em um ambiente onde se ouvia de tudo, se ouvia de Teixeirinha a Chico Buarque. Então, de, sei lá, de Beatles a Pink Floyd. Então era de tudo mesmo. E eu gosto muito de música brasileira. Eu acho que os caras que eu mais ouvi da música brasileira, muitos são cantores, tipo Javan, eu ouvi demais, Chico Buarque, eu ouvi demais, eu gosto muito. Ivan Lins, gosto demais. O Hélio Delmiro, violonista, que é uma puta referência para mim, César Camargo, que acho que é uma das minhas grandes referências, o Rafael Rabelo, que para mim é uma força da natureza, é um meteoro que passou aqui, um cara genial, assim, quando apareceu, já foi uma coisa assombrosa. Outra coisa que eu ouvi muito foi Chorinho, escutei Chorinho desde Pirralho. Meu avô tocava violão de sete e bandolim, então, assim, o repertório do Choro, quando eu comecei a tocar bandolim, eu tinha o repertório todo na cabeça, o Luiz lembra eu pegando as músicas, não, eu saía cantarolando assim e tirando, por quê? Porque eu ouvi isso demais. Então, toda a galera do Choro, hoje eu escuto, eu gosto muito do Hamilton de Holanda, para mim é um dos maiores músicos do mundo, gosto muito do Dominguins, super brasileiro, um cara, para mim, um dos maiores gênios da música brasileira. Agora, quanto a uma coisa para melhorar na improvisação, eu acho que é fazer esse básico que eu falei tanto aqui hoje, saber escala, saber arpejo, saber tudo que se tem para saber, teoricamente, no seu instrumento, e ouvir muita música, ouvir música boa, não ter preconceito com música, escuta música boa, ponto, não importa estilo. Nós, brasileiros, acabamos tendo que conviver, tendo que tocar todo tipo de música, então não tem jeito de fugir, você tem que ouvir, ouvir com o ouvido crítico, analisar as coisas, tentar entender, e tentando adicionar essas coisas ao seu vocabulário. Acho que a dica é uma dica muito abrangente, mas eu acho que é a melhor coisa que eu posso falar para ele. Legal. Você falou do Hamilton de Holanda, e a gente tem uma fera na nossa cidade aqui que é o Diego Figueiredo, não sei se você conhece. Eu conheço demais, eu nem sabia que ele era daqui, mas é um absurdo esse cara. Ele é daqui da terrinha. Absurdo. É um monstro, com 15, 16 anos, não sei se era isso, não é, Drezão? Ele já tinha, estava em Brasília, tocando... Eu lembro dele, eu lembro dele, eu lembro dele em 2000 e... Não lembro se foi em 2002, 2003, eu estava fazendo um curso com o Lula Galvão e ele chegou, assombroso, ninguém acreditou, ninguém... A gente... Você vê o cara tocando aqui na sua frente e não dá para acreditar. Ele era super jovem e já tocava um absurdo. É, desde moleque. É mais um caso daquele, Luiz? Sim. Você fala, caramba, isso é... O que acontece? Será que é um gênio mesmo? Ou eu que sou burro demais? Cara, quem você acha que está mais em contato com o instrumento? Ele ou eu? Ele. Enquanto eu estou no ônibus, viajando, ele está lá fritando, tocando lá na casa dele. Lógico que tem a parte do talento, da musicalidade, mas esses caras, por exemplo, o Hamilton de Holanda, cara, ele só falta entrar embaixo do chuveiro com o bandolim. Eu conheci o Hamilton nessa época, em 2000, quando eu fui fazer... Quando eu fui estudar com o Nelson Faria lá em Brasília. Cara, onde ele ia era com o bandolim na mão. Então, assim, os caras estão em contato com o instrumento o tempo inteiro. O Gabriel Grossi, cara, o Gabriel Grossi, todo lugar com aquela gaita. Quando a gente conheceu, ele não tocava. Aí, quando apareceu, uns anos depois, ninguém acredita. Fala, vixe, esse cara é aquele que ficava pentelhando lá? no curso de verão tocando desse tanto. E o que aconteceu? O cara estudou, não largava do instrumento, estudou demais, praticou demais, e aí o resultado vem. Não tem outra... não tem magia. Os caras têm talento e eles estão o tempo inteiro. O quinteto do Hamilton, eu estava tocando uma vez em Pirinópolis, eles fizeram um show de uma hora e meia lá na praça e a gente estava no mesmo hotel. Quando a gente chegou no hotel, eles chegaram e juntaram lá na beira da piscina e foram tocar, eles viraram à noite tocando. O Hamilton, o Frango, do Cavaquinho, o Gabriel Grossi e o Daniel Santiago. Isso realmente acontece? Isso foi um dia que eu vi, mas é todo dia, sim. São viciados, né? Eu morei dez anos do lado da casa do Diego Figueiredo, eu sabia quando era ele tocando e quando era o irmão, os caras não cansavam, cara. Foi uma das coisas que ajudou eu a evoluir, porque aí no começo, quando a gente começa, a gente quer competir, eu não sabia com o que eu estava mexendo. Aí eu falei, não, agora vou estudar também, por fim, não, assim, cara, desista. Sexta pergunta, o Dudu, o baixista do Tio Song, eu vou deixar essa para o Luiz responder, tá? É uma curiosidade dele com qualquer músico que chega em uma banda grande. Qual o maior desafio que você encontra ao colocar o seu som dentro de uma banda já com uma sonoridade pronta e consolidada? Foi adaptação de timbre, instrumento, foi seguir uma direção musical que a banda sugeria ou foi alguma outra coisa? Então, é muito relativa essa pergunta, porque onde a gente trabalha nunca teve uma cobrança para tocar exatamente igual a estar no disco com a sonoridade do músico que gravou no disco. Nós nunca passamos por isso, né, Ney? Então, assim, nós sempre tocamos do nosso jeito, com a nossa sonoridade. Os meninos são muito abertos com isso. Dentro de um bom senso, dentro de um bom senso, né? Claro que a gente toca o arranjo exatamente como o estar no disco, muito próximo do disco, não é exato porque a execução muda, né? Cada músico toca do seu jeito, né? Mas eu sei que tem alguns, tem alguns artistas que cobram dos músicos que toquem realmente igual a estar no disco, né? A gente não passa por esse problema. Então, assim, é relativo. Na verdade, não é problema, né? É. Não é problema isso, né? A gente tem um pouquinho mais de liberdade. É. A gente toca do nosso jeito dentro do arranjo e pronto. Isso, legal. É isso. Lógico que, se a gente chegar lá fritando tudo, o cara fala ou, está maluco? Mas também não tem aquela coisa de, não, aqui o cara fez um glissando assim, quero que faça. Não, não tem. A gente toca os arranjos do jeito que são, mas com a nossa pegada, com o nosso jeito de tocar. É bem livre, é bem tranquilo e a gente também acaba respeitando muito, né, Luiz? Igual. A gente toca igual todos os dias. Na hora de tocar com o Luiz é bom demais. Tem muito certo de tocar com ele porque ele toca os arranjos, as divisões dos violões, é sempre igual, a gente toca sempre igual. É tranquilo. Na hora que ele falou do glissando, me lembrou uma vez que eu estava gravando um jingle e aí o cara falou, não está legal, está faltando sentimento. Aí eu fechei o olho e fiz a mesma coisa de novo e ele falou, agora foi. Assim ficou bom. Então está tudo certo. A sétima pergunta, o celular apagou aqui, espera aí. É fato venérico, como diz o Paulo Engogô. O Carlin, de São José da Bela Vista, violonista, ele pergunta aqui, como se atualizar mediante a tantos estilos musicais, principalmente no meio sertanejo, e quais os estilos e tendências que eu devo ficar mais atento? Pergunta, eu vou passar para o Luiz, que o Luiz é mais, o Luiz, além de tocar aqui, ele também é produtor musical, ele é violonista, ele é mais ligado nessa parte, acho que ele pode falar melhor disso do que eu. Cara, complexa, mas assim, eu acho que a origem de tudo é a base. Sei lá, o cara quer investir em sertanejo, ele quer inovar na vaneira, sei lá, não precisa inovar na vaneira, ele vai ouvir sempre o tradicional. É só uma variação rítmica. Eu diria o mesmo para o baião, vou criar um estilo novo de baião. Não, para mim é sempre do mesmo jeito. Existe uma forma de tocar com uma sonoridade diferente, sei lá, aquele disco da Maria Rita, por exemplo, que tem uma sonoridade de jazz e tal, é samba, é samba. Que diferença ele tem? É zimbo trio total. É um samba. É aquele samba com uma pegada jazzística já 20 anos atrás. Então, assim, agora essas inovações que tem dos produtores, isso aí é um acordo que o produtor faz com o artista e uma tendência que eles vão buscando entre um e outro. Sei lá, um artista lança uma coisa que faz sucesso e todo mundo acha que a partir daquele momento é aquilo que vai fazer sucesso. Às vezes nem é. E não tem como estar preparado para tudo isso. O que te prepara para isso é saber as bases. Por exemplo, se você quer tocar sertanejo, saber tocar um vaneirão bem tocado, saber tocar um shot, saber tocar um forró, saber tocar o básico. Quando você chega lá para gravar, aí vai ter ajustes. O cara que te chamou para gravar, ele já te chamou porque ele curte o seu som, porque tem alguma coisa no seu jeito de tocar que agrada a ele. Então, assim, às vezes ele vai falar, sabe essa vaneira que você está fazendo? Eu queria mais moderno, toca a vaneira com power cord, que é um jeito que o pessoal está tocando muito agora, que é mais percussivo, não tem muita informação harmônica. E isso aí são ajustes que você vai fazendo. Se você toca um vaneirão tradicional bem feito, você vai conseguir atender o produtor lá na hora da gravação. Então, assim, é a base bem feita e você ser maleável, você saber se adaptar na hora, porque não tem como prever tudo. Por exemplo, agora começou esse negócio da bachata, 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 sei lá. Cara, são poucos que sabem tocar isso aqui no Brasil. Então, já tem uma galera estudando o estilo, se especializando, mas há um ano, sei lá, um ano não, mas há dois anos atrás ninguém tocava esse negócio aqui, não. Hoje tem o Reinaldo, tem o João Paulo, o Marcos Paulo também, que é uma galera que já está arrebentando. Por quê? Porque os caras viram que o negócio vai... Uma tendência, não é? Virou uma tendência, os caras estão estudando, estão investindo nisso. Daqui a um dia ninguém mais vai gravar, os gringos vão vir gravar com eles, porque os caras são incríveis. Com certeza. Então, é esse tipo de coisa, eles anteciparam o movimento. Inclusive, o último vídeo que a gente fez nessa onda aqui foi com o Reinaldo Meirelles. O Ligeirinho, que eu sou fã, eu chamo ele de Ligeirinho, está louco, o cara toca muito. Ligeirinho, Ligeirinho. Dedo rápido demais da grana. Nossa, demais. E desde moleque também, eu estava falando com o Luiz, você vê os vídeos dele que ele tinha 15, 16 anos, já tocava monstrão, não é? É absurdo. Ó, estamos acabando, viu, pessoal? O Fábio Oliveira, de Guararapes, esse está longe, Esse está longe. Nós estivemos lá duas semanas atrás. Eu morei do lado lá, em Araçatuba. Como que você analisa o cenário musical, vocês, tá? Como que vocês analisam o cenário musical sertanejo com a evolução das produções, arranjos, essas misturas de ritmos e etc. Hoje em dia, qual a dica para um músico se preparar para esse mercado, o violonista e o guitarrista? Eu acho que é isso que a gente acabou de falar. É meio que uma pergunta de uma outra. Eu acho que é isso que a gente acabou de falar. É você ter uma base sólida, você saber os ritmos primordiais, leitura, não é a maioria dos produtores, mas alguns você tem que chegar e ler. E você saber, porque o músico de estúdio, a gente tem um segredo que é para você se dar bem no estúdio, que é o quê? um produtor, quando te chama, ele não te chama porque ele quer que você toque do seu jeito, ele quer que você toque do jeito que ele tocaria se ele tocasse o seu instrumento. Entende? Ele quer que você traduza a concepção que ele tem do seu instrumento. Então, acho que o segredo é esse, você ter uma base sólida e você ser maleável e saber interpretar o que o produtor quer de você. Você tocar como se o produtor fosse tocar se ele fosse instrumentista daquele instrumento. Sem contar que ele nunca deve se preparar só para tocar vaneira no estúdio. Ele tem que se preparar com as escalas, com o conteúdo que o Ney passou para vocês aqui e tocar outras coisas, porque vai chegar um ponto, em algum momento, vai que o músico toca com um artista mais de renome nacional, às vezes ele vai ter que tocar uma coisa mais difícil que uma vaneira. Então, assim, o cara tem que... Ele precisa estar preparado de todas as formas. É o que eu acho. Eu já trabalhei com o Luiz como produtor. Você pode falar isso se eu passei no teste. E hoje em dia também, se o cara estudar só vaneira, vai ter música que ele toca uma parte dela é vaneira, a outra parte já muda para rocha, o cara mistura um funk brasileiro e ferra tudo. É aquilo que eu falei antes, tem que estudar tudo, tem que estar preparado para tudo. A nona pergunta... Pergunta não, é uma sugestão minha. Aproveitando que as duas últimas perguntas falaram um pouco sobre os ritmos, eu gostaria de pedir para vocês dois escolherem algum ritmo que já foi usado na música sertaneja, a raiz ou no sertanejo contemporâneo ou nem que seja sertanejo, alguma coisa da escolha de vocês para vocês fazerem tipo uma aulinha resumida para ir para o meu canal de ritmos de aulas para... especificamente sobre batidas para um canal do YouTube que eu tenho. Pode ser? Pode ser. Fala aí, Luiz. O Luiz é muito mais bem preparado que eu para essa parte de ritmo. Escolhe aí e fala alguma coisa. A gente, de repente, poderíamos fazer sobre um frevo e já tocar a música. Falando sobre o ritmo, o frevo, de forma bem básica mesmo, o frevo, ele replica a forma da caixa. Então... E aí E aí Tchau. E dá pra fazer com a mão, assim, do jeito que você tá fazendo, naquelas velocidades que eles fazem lá no Pernambuco, ele quase me mata. O Guilherme Doria, de Patrocínio Paulista, ele quer saber aqui, ó, qual a dica que vocês dão pra quem quer viver de música nesse mercado aí? Estudar. Não existe uma formulazinha mágica, diferente, assim, mais fácil, um atalho? Se tivesse, eu tava no cinema. Na verdade, eu acho que volta em tudo aquilo que a gente já falou antes, da preparação, né? Cara, se você quer ser médico, você não começa abrindo os outros no meio, você não vai, nem um porco, você não vai chegar lá na roça e abrir o porco pra ver o que tem dentro. Você vai estudar. Você vai entrar na faculdade, você vai estudar 10 anos pra você fazer a sua primeira cirurgia. Por que que com arte tem que ser diferente? Não tem, é preparação. Você quer fazer, tocar um instrumento com maestria? Você tem que se preparar, tocar muito bem. Quer ser um profissional da música? Se preparar de todas as formas, né? Na parte empresarial, na parte do tratamento, na parte de visual, de equipamento, todos esses tipos de coisas. Tudo que eu acho que a gente já falou aqui antes, de forma mais detalhada. Eu acho que a gente já falou aqui antes, eu acho que a gente já falou aqui antes. Eu acho que a gente já falou aqui antes. Eu acho que a gente já falou aqui antes. Eu acho que a gente já falou aqui antes. Eu acho que a gente já falou aqui antes. Eu acho que a gente já falou aqui antes. Eu acho que a gente já falou aqui antes. Eu acho que a gente já falou aqui antes. Eu acho que a gente já falou aqui antes. Eu acho que a gente já falou aqui antes. Eu acho que a gente já falou aqui antes. Eu acho que a gente já falou aqui antes.